Alô, amigos! Boa tarde a todos os fãs do Rei Elvis. Hoje eu dou sequência à série Os Bastidores da Passagem de Elvis. E hoje, a décima terceira parte leva o nome de A Notícia Se Espalha Pelo Globo. Então é hora de dar a notícia ao público, ao planeta, que o Rei Elvis não vive mais. Então, do livro do Dr. Nick, o médico pessoal de Elvis, The King and Dr. Nick, este livro, eu trago o primeiro texto de hoje. Os membros do corpo de imprensa acotovelavam-se cerradamente na sala especificada, esperando a conclusão sobre a morte de Elvis. O Dr. Francisco atuou como porta-voz e o Dr. Muir Head apareceu como chefe do hospital de patologia. Havia dois patologistas da equipe do Dr. Muir Head e dois auxiliares de patologia do posto do médico legista. É claro que eu estava presente. Dr. George Nicopolos, médico pessoal do recém-falecido Elvis Presley. Entramos na sala destinada, a maior parte de nós, usando a nossa marca registrada, o jaleco branco. E tomamos os nossos lugares nas cadeiras da sala da coletiva, por trás da grande mesa, onde uma gama de gravadores e microfones foi colocada à nossa frente. Veja a foto. De forma direta e confiante, o Dr. Francisco anunciou. O resultado da autópsia é que a causa da morte foi a arritmia cardíaca, devido à frequência da pulsação cardíaca. Há várias doenças cardiovasculares conhecidas, Dr. Francisco explica. Pode levar vários dias para determinar a causa. Pode levar semanas. Talvez nunca seja descoberto. Ele admitiu que os patologistas do Batista Memorial continuaram os exames de laboratório para concluir os seus achados. O Dr. Francisco acrescentou com voz firme. Ele usava medicação, na verdade diversos medicamentos, para controlar sua pressão arterial e para um problema no cólon. Mas não há nenhuma evidência de abuso de drogas em absoluto. Os médicos sentados à mesa concordaram silenciosamente com todas as partes do anúncio do Dr. Francisco. E, enquanto ele respondia às perguntas dos repórteres, nenhum dos médicos acrescentou ou contestou as informações que o Dr. Francisco compartilhou com a imprensa. Meus amigos, vocês que estão acompanhando esta série desde o primeiro programa e no canal todos os programas estão lá linkados, você tire suas próprias conclusões se Elvis abusava ou não de medicamentos prescritos. Bom, dado a notícia da morte de Elvis, as pessoas, através dos meios de comunicação, começaram a receber a notícia. Então, deste livro, eu tenho o depoimento da autora Deda Bonura, que é mais ou menos parecido com o que as pessoas estavam recebendo através da televisão, do rádio. Então, depois de dado o anúncio, eu entro com este texto do livro Um Presley Fala, do Tio Vester. Esse texto é encontrado, então, neste livro e a autora nos diz Na terça-feira, 16 de agosto de 1977, meu marido, meu filho e eu estávamos assistindo ao filme da tarde, enquanto visitávamos uma amiga em Dallas. O programa foi interrompido por um boletim de notícias. Droga, todos nós dissemos ao mesmo tempo. Normalmente, eu teria me levantado e servido outra xícara de café. Mas, neste momento, a voz do locutor dizia Memphis, Tennessee Fiquei sobressaltada. Nós temos muitos familiares e amigos residindo em Memphis. De repente, a voz surgiu novamente. Elvis Presley Mais uma vez, fiquei sobressaltada. Ele se casou novamente, ou qualquer outra coisa? O último sendo mais próximo da minha mente. Ao mesmo tempo, esperava que ele não tivesse adoecido, precisando ser levado ao hospital novamente. Então, a voz surge de novo. Aquelas palavras horríveis e inacreditáveis. As palavras que esmagariam as pessoas em todo o mundo, uma vez que pudessem acreditar. Aquelas palavras que causariam uma grande dor em cada coração, sufocando em cada voz e tremendo nos lábios de cada pessoa. Elvis Presley Morreu esta tarde no Hospital Batista, em Memphis. Nenhum som foi ouvido de nenhum de nós. O boletim foi repetido. Eu não ouvi. Eu chorei. O mundo chorou. Então, me lembrei. Elvis não estava morto, nem jamais morreria enquanto nós lembrássemos. Uma canção, um requebro, um sorriso tímido, uma brincadeira tola, um ato de caridade, honestidade, decência e integridade. Elvis não estava mais conosco no sentido físico e, claro, isso dói. Nós realmente sentiremos falta dessa parte dele. Mas Elvis sempre estará conosco. Em nossas mentes, nossos pensamentos, nossos corações. E porque ele viveu, todos nós fomos tocados por um amor que nenhum outro mortal jamais igualou. Eu conheci Elvis, eu o admirei. Eu ri com ele, eu chorei com ele, eu tive raiva dele. Tenho estado zangada com ele, mas nunca houve um tempo em que não o amei. Nós o amaremos e sentiremos sua falta, mas não precisamos dizer adeus a ele. Por quê? Se nós lembrarmos, ele sempre estará presente. Deda Bonura, a autora do livro, ok? Então, agora algumas fotos da aglomeração que, logo após o anúncio da partida de Elvis, o pessoal começou a rumar para a mansão Graceland. Ok, agora do livro de Elvis e Ginger. Você sabe, esta série é feita cruzando vários livros. Vamos entrar na mansão. Ginger Alden está lá e ela nos diz o que ela percebeu. Passava um pouco das quatro horas da tarde, quando eu voltei da janela da sala de estar. Eu percebi, depois que este foi o momento da morte de Elvis, anunciada publicamente. Era impossível obter um controle sobre a situação. Eu estava inundada de emoção. Sabendo que agora a minha família já deveria ter ouvido a notícia, juntamente com o resto do mundo. Eu não fora capaz de ligar para eles e eles não conseguiram me contatar também. Porque as linhas telefônicas estavam congestionadas e também toda a rua em frente à Graceland. De alguma maneira, mais tarde, minha irmã conseguiu entrar em contato. Eu atendi a ligação no hall junto à escada, chorando novamente. Eu poderia dizer que Terry havia chorado também, quando ela disse, eu sinto muito. Ela informou que nossa mãe, Rosemary e minha cunhada estavam a caminho. Após o telefonema, voltei para a sala de jantar novamente. Todos em Graceland estavam chorando, incrédulos, oferecendo e recebendo conforto em diferentes momentos. Logo, minha família estava atravessando a porta da frente. Abraçamos-nos uns aos outros e eles começaram a oferecer suas condolências a Avernum e outros membros, entre amigos e familiares de Elvis. Então, aqui nesta parte do texto, Ginger Alden vai até a sua casa e mais tarde ela retorna para o velório. E eu retomo o texto dela a partir desta parte, ok? Desta volta dela. Uma enorme multidão se reuniu em frente à Graceland, no momento em que minha família e eu chegamos para o velório na manhã seguinte. Algumas pessoas pareciam ter passado a noite toda nos portões. Priscila Presley tinha chegado com sua própria família. Vamos dar uma olhadinha nas pessoas que estavam aglomeradas no portão. Priscila Presley tinha chegado com sua própria família. É claro que ela estaria aqui. Porque ela era a mãe de Lisa. No entanto, como conforme eu observei Priscila cumprimentar algumas pessoas, algumas das quais eu nunca tinha visto antes, senti-me estranhamente deslocada. Elvis estava tentando passar para a minha cabeça que, Como a futura senhora Presley, eu era a dona da casa. Mas agora, o papel parecia mais distante da realidade do que nunca. E eu me encontrei à parte daquelas pessoas reunidas. Aproveitando a deixa de Ginger Alden, vamos agora ao livro de Priscila. E vamos ver o que Priscila nos conta. Ela está dentro da mansão agora. Enquanto eu estava sentada, escutando o relato das últimas horas de Elvis, fui me sentindo cada vez mais perturbada. Subitamente compreendi que precisava ficar sozinha. Subi para a suíte de Elvis, onde passáramos boa parte de nossa vida comum. Os aposentos estavam mais arrumados do que eu esperava. Muitos dos seus pertences pessoais haviam desaparecido. Não havia livros na mesinha de cabeceira. Foi ao seu quarto de vestir e era como se pudesse sentir sua presença viva. Sua fragrância característica impregnava o quarto. Era uma sensação fantástica. Pela janela pude ver os milhares de pessoas que aguardavam na Elvis Presley Boulevard. Pelo carro que traria seu corpo de volta à Graceland. Sua música encheu o ar com as emissoras de rádio do país inteiro, prestando seu tributo ao rei. Pessoal, eu termino agora a décima terceira parte. E na décima quarta parte, vamos acompanhar a volta de Elvis para Graceland. E vamos também acompanhar o velório e saber tudo o que aconteceu na última despedida dos fãs de seu ídolo, Elvis Presley. Pessoal, eu desejo um ótimo final de semana a todos nós. E semana que vem eu volto com mais sobre a vida e obra de Elvis Presley. Elvis forever.